Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você ainda não me conhece, eu sou a Priscila Furlaneto Land, sou mestre em Educação, Ensino Tecnologia, professora e escritora. Hoje, estou passando aqui para falar para vocês algumas ideias de atividades e ferramentas para você utilizar aí nas suas aulas online ou de ensino híbrido. Ficou interessado e curioso? Quer saber mais? Então vem comigo que eu te mostro na prática. Mas antes da gente começar, eu quero saber, você já faz parte aqui da família do Professor Global? Ainda não! Então não perca a sua chance. Faça já a sua inscrição. Clica nessa marca d'água aqui ou mesmo no botão inscreva-se. Ah, e um outro recado. Se você é professor de língua inglesa, língua portuguesa para estrangeiros ou qualquer outra língua estrangeira, este livro aqui foi escrito para você, o Professor Global e o Ensino da Língua Inglesa, uma visão a partir do pós-método. Ele está à venda nas livrarias InterSaberes e o link para a compra está nas descrições desse vídeo. Então, gente, hoje eu vou mostrar para vocês algumas ideias de atividades. E essas atividades estão separadas por categorias. Por que eu separei por categorias? Para que você possa utilizar as ideias de forma que você consiga diversificar as suas atividades quando você estiver elaborando lá o seu material para as suas aulas online ou de ensino híbrido. E a ideia é que você não só diversifique o tipo de atividade que você está mandando, enviando para os seus alunos, mas que também você tenha ideias de quais ferramentas tecnológicas podem te auxiliar na elaboração dessas atividades. Então, vamos lá no computador que eu vou mostrar para você como tudo isso funciona na prática. Muito bem, gente. Então, eu estou passando aqui hoje para mostrar para vocês algumas ideias de atividades e, ao mesmo tempo, de ferramentas tecnológicas que você pode utilizar aí nas suas aulas online ou de ensino híbrido com seus alunos. Eu dividi essas ideias de atividades em categorias para que você possa ousar aí nas suas aulas e não ficar na mesmice de sempre ter o mesmo estilo de atividade. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de atividades e, a partir dessas possibilidades, dessas categorias, você pode criar as suas próprias atividades, né? Pensando também em como você vai fazer isso utilizando ferramentas tecnológicas. Então, o primeiro grupo de atividades, né? Vamos dizer assim, são as atividades de escuta e gravação. Então, é interessante que você faça, né? Um pouco desse tipo de atividade com seus alunos para diversificar um pouco. Então, como que você pode trabalhar a questão da escuta e da gravação? Você pode utilizar audiobooks, podcasts e também fazer o uso do Flipgrid, que nós já trabalhamos, já falamos sobre o Flipgrid aqui no canal. Então, se você não conhece essa ferramenta, eu sugiro que você vá lá no canal e procure esse vídeo, porque ele é bem interessante, né? Então, o Flipgrid é uma plataforma em que os alunos se filmam, né? E você pode escolher o tempo da filmagem e eles também podem comentar, assistir, né? Os vídeos dos alunos, dos colegas, fica tudo no mesmo lugar. E eles podem comentar também por meio do vídeo. Então, é bem interessante. Essas três ferramentas aqui, eu acho que elas são importantes e são interessantes para você trabalhar atividades de escuta e gravação. A próxima categoria são as atividades de discussão. Super importantes quando a gente está falando de aulas online, de aulas de ensino híbrido. Os alunos precisam participar e a gente já falou muito sobre isso aqui, né? A questão da participação aluno-aluno, aluno-professor e até a participação até do aluno com o próprio material que a gente cria, né? Então, para criar discussões nas suas aulas online ou de ensino híbrido, use cartões para gerar discussões. O Wordwall, se você não conhece, é uma plataforma para criar jogos e ele tem lá um jogo específico, que são os jogos das cartas. Então, você coloca lá nas cartas aquilo que você quer que os seus alunos discutam e vai clicando e as cartas vão aleatoriamente aparecendo, né? As perguntas ou as palavras-chave para a discussão. Então, é bem interessante. Outra forma é o uso dos mapas mentais para gerar discussão. Então, se você não conhece o Mind Map e o Jam Board, que também já foram explorados aqui no nosso canal, vai lá, corre lá, porque eles são bem legais. O Mind Map, eu não tenho um vídeo específico sobre ele, mas se você entrar naquele vídeo sobre o Folclore, que eu fiz atividades do Folclore, eu explico exatamente como utilizar. É para fazer os mapas mentais mesmo, né? Então, os gráficos organizacionais. E eles nos auxiliam aí, fazer com que os alunos, né? Ao mesmo tempo, todos participem ali da elaboração dos gráficos e, a partir desse gráfico, crie-se, né? Gere-se uma discussão entre os alunos sobre um determinado assunto. A mesma coisa, o Jam Board. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre ele. Tenho vários vídeos que explicam, né? Como utilizar e quais são as vantagens de se utilizar o Jam Board. Dá para usar para várias coisas. Mas uma delas é justamente promover a discussão com seus alunos. Então, mantenha o Jam Board na cabeça, porque ele não só é bom para manter discussão, para criar discussão com seus alunos, mas para outras coisas também. Então, corre lá que tem um vídeo super legal que eu ensino a criar diferentes atividades com o Jam Board. Então, não perca. Se você nunca utilizou o Jam Board, é legal e você precisa usar. Mas para a discussão, ele é fantástico. Então, não deixe de discutir, de fazer com que os seus alunos pensem, né? De explorar o pensamento crítico dos seus alunos. Isso é importante, tanto na sua aula presencial online ou de ensino híbrido. Mas aqui, hoje, nós estamos pensando em ferramentas para te auxiliar na sua aula online ou de ensino híbrido. A próxima atividade é a atividade de escrita. Então, como é que você vai trabalhar a escrita com seus alunos nessa situação de aula online ou de ensino híbrido? Então, olha lá. Arquivos de escrita colaborativa. Então, a gente tem vários tipos de arquivo em que os alunos podem fazer a escrita juntos, né? Como o Google Docs, por exemplo. Ou mesmo o Google Slides. Ou mesmo o próprio Jam Board, que a gente já falou aqui. Todos eles nos auxiliam a fazer com que os alunos possam, ao mesmo tempo, fazer a escrita. Eles escrevem juntos. Junto com o professor e junto com os outros colegas também. Então, é bem legal. Uma atividade bem dinâmica aí para trabalhar a escrita. Gráficos organizacionais. Então, o Mind Map, de novo. Super importante para que os alunos possam organizar os pensamentos antes da escrita. Então, eu diria que é uma atividade de pré-escrita, né? E o Storyboard That.com. Que ele nos auxilia aí com as histórias em quadrinhos. Então, para modificar um pouco essa questão da escrita, né? De repente, um outro gênero, né? O gênero dos quadrinhos. Que auxiliam aí. E os alunos adoram, porque não só eles têm que fazer a escrita em si, né? Preparar o texto em si da história em quadrinhos. Mas eles também podem escolher, né? Os personagens, as cores. Enfim, eles precisam trabalhar toda uma questão de design ali na hora da elaboração da história em quadrinhos. Então, bem legal, bem divertido, bem importante. Mantenha essa dica aí para você quando você for trabalhar as atividades de escrita. Atividades de leitura. Como é que você trabalha a leitura, professor? No vídeo da semana passada, eu dei até algumas dicas, né? Algumas estratégias, algumas técnicas que você pode utilizar com os seus alunos na hora de fazer as leituras com eles. Então, leituras de respostas. Então, quando você faz perguntas, explore essas perguntas com os seus alunos, né? Abra uma discussão e faça com que esses alunos leiam as suas próprias respostas. Então, isso também é trabalhar a leitura com eles, né? Trabalhar e-books, que nós temos muitos na internet. Tem muita coisa até gratuita por aí, né? Comentários digitais com a ferramenta de anotação. As mesmas ferramentas que você utiliza para a escrita, como o Google Docs. Até o próprio Word, né, gente? Que dá para fazer ali comentários e tudo mais. Então, utilizar esses comentários digitais para que o aluno também leia, né, em voz alta, aquilo que você comentou. Ou um aluno comentar o texto do outro. Tudo isso é bem importante e interessante. E pode ser trabalhado aí na hora da leitura com seus alunos. Artigos, revistas e os textos dos próprios colegas. Eu acho esse último bem importante a gente enfatizar. Porque quando a gente pede para os alunos escrever um texto, muitas vezes fica aquele texto ali perdido. Ele escreveu, o professor leu, deu nota e fica por isso mesmo. O interessante é a gente colocar, né, fazer com que esse texto crie vida. E como que ele cria vida, né, numa sala de aula? Seja ela tradicional ou virtual. Ele cria vida com as pessoas lendo, né? Um texto, ele precisa ser lido. Então, fazer com que um aluno leia o texto do outro, que esses momentos de leitura dos próprios textos dos alunos, ele aconteça na sua sala de aula. É bem importante, bem interessante. E não cria só, não trabalha só a questão da leitura, trabalha também a questão da escrita, porque para fazer a leitura desses textos, esses alunos precisaram escrever. E além de tudo, você pode abrir discussões, né, a partir da leitura desses textos. Então, com certeza, uma atividade riquíssima que você deve incluir nas suas aulas. A próxima são as atividades de vocabulário. Então, eu sei que, geralmente, quem trabalha com vocabulário são os professores de línguas, né? De língua portuguesa, de língua inglesa, de línguas estrangeiras. Mas, professores de história, geografia, ciências e até de matemática também precisam trabalhar vocabulário, né? Então, é interessante a gente pensar como. Como é que podemos trabalhar vocabulário nas nossas aulas online ou de ensino híbrido? Olha lá, jogos digitais. Gente, nada melhor para trabalhar vocabulário e fazer com que os nossos alunos memorizem, né? Um determinado grupo de palavras por meio de jogos. E aí, eu sugiro aqui o EducaPlay e o WorldWall. Tenho vídeos aqui no canal explicando passo a passo de cada um desses jogos, dessas plataformas. O EducaPlay, eu realmente fui jogo por jogo, mostrando como elaborar. E o WorldWall, eu mostrei ali de forma geral, mas é muito fácil, ele é muito intuitivo, né? Muito fácil de utilizar. Então, corre lá. Se você nunca utilizou essas duas plataformas, eu sugiro que você corra e faça lá o seu cadastro e comece já a utilizar. Não só para trabalhar atividades de vocabulário, mas de revisão, enfim, de tudo que você quiser quando você precisar ali ter um jogo, uma coisa diferenciada nas suas aulas. Outras formas, né? Outras formas de trabalhar vocabulário. Quizlet. O Kahoot, que nós também temos aqui um vídeo super legal sobre ele e que os alunos amam, né? Cartões de memorização, jogo da memória, gráficos organizacionais, que nós já falamos aqui, as ferramentas, e desenhos e ilustrações que podem ser feitos por meio do Jamboard, também os alunos mesmo desenhando, ilustrando os vocabulários, né? Que estão aprendendo. Então, gente, não esqueça que vocabulário é importante, independentemente de qual seja a sua disciplina. E aí, atividades de desenhos criativos. Muito legal isso aqui, gente. Até se você quiser ter acesso a esse slide que eu estou apresentando hoje, é só você entrar aqui nas descrições desse vídeo, que ele vai estar lá, um link para você clicar e ter acesso a ele. Então, olha lá, nesse link aqui, que você vai clicar aqui, você encontra o canal do John Spencer. Gente, esse canal, para professores de línguas, professores que precisam trabalhar a questão da escrita, é bem interessante. Ele tem vários vídeos que sugerem que os alunos criem desenhos criativos a partir de uma ideia que deve ser pensada e analisada. Explora muito a questão do pensamento crítico do aluno. Então, trabalha a questão de você explorar um tema para a redação, por exemplo, né? Os alunos, antes de fazer a escrita, elaborar os seus desenhos, né? Com as suas ideias. A partir daqueles desenhos, ele vai depois escrever a sua redação. Você precisa olhar esse link aqui, eu não vou abrir ele porque ele é do canal do John Spencer, mas você pode abrir aí na sua casa e olhar como que são esses vídeos. Você vai ver que é super diferente, é uma técnica super diferente por meio de desenhos. Você pode explorar tantas outras coisas com os seus alunos. Então, olha lá, exemplo, desenhe uma cidade no céu. Então, a partir desse desenho, né, feito digitalmente, de forma online, os alunos depois podem criar outras coisas em sala de aula, como a elaboração de um texto ou a discussão, né? Utiliza-se muito para criar, né, o aluno, fazer com que o aluno pense a respeito de um determinado tema. Então, é interessante. Não deixa de dar uma clicada aqui para você conhecer o canal do John Spencer que você vai ficar apaixonado. Atividades de pesquisa. Não deixe de incluir pesquisa nas suas aulas. Os seus alunos precisam aprender a aprender e fazer pesquisa é uma dessas formas, né, de a gente levar os alunos ao encontro do conhecimento, na verdade, né? Então, não dê tudo de mão beijada para eles. Faça com que eles aprendam a aprender. Faça com que eles busquem o conhecimento. Isso é bem interessante. E como que você pode criar as suas aulas de pesquisa, né? Utilize aí os QR Codes que nós temos, né? Coloque um QR Code ali de acesso a um determinado website, a um determinado texto, a um determinado artigo, até um determinado vídeo. Então, é uma forma fácil de ter acesso. O aluno, né, usa o celular ou o próprio iPad e com o código aqui já leva ele direto àquele determinado material. Então, é uma forma rápida de ter acesso àquilo que você quer que ele tenha para que ele possa fazer uma pesquisa. Então, é interessante a gente pensar que as pesquisas, elas devem ser pesquisas direcionadas, né? Então, não simplesmente jogue o tema e fale, ah, faz uma pesquisa aí, né? Direcione essa pesquisa para que o aluno possa ser bem sucedido, né? Então, utilizo o Edpuzzle também, que é bem interessante, que é aquele... A gente também tem um vídeo aqui no canal explicando sobre ele. Então, ele é uma plataforma onde você coloca um determinado vídeo, né? Então, se você quiser um vídeo do YouTube, por exemplo, um vídeo informativo, você coloca ele lá. Mas a diferença é que você pode, no decorrer do vídeo, durante o vídeo, ele vai parando e vai fazendo perguntas, perguntas que você, professor, criou a partir daquele vídeo. Então, faz com que o aluno realmente preste atenção, né, no momento de assistir aquele vídeo e faça com que ele entenda, compreenda, aquela informação que você precisa que ele entenda, né? Mas, claro, o Google, né, penso que é a ferramenta de pesquisa do Google, super simples, fácil, que todo mundo conhece, mas, lembrando, tente sempre direcionar, né? Então, trabalhe a questão da procura das palavras-chave com os alunos, de como fazer essa pesquisa para ser bem sucedido. E websites bem específicos, que você também pode selecionar e fazer com que eles apareçam para esse aluno por meio dos QR codes. Então, gente, pesquisa é importante, não esqueça de incluir pesquisas nas suas aulas aí de ensino híbrido ou online. Atividades de estudos de livros, faça um clube do livro com seus alunos, crie um determinado horário, né, que não precisa ser nada muito longo, né, alguns minutos do dia para que eles possam ler o mesmo livro, debater o mesmo livro, discutir o mesmo livro, né? Então, principalmente professores de literatura, né, a gente sabe que os alunos precisam ler determinadas obras, então, fazer esse clube do livro é uma ideia para você deixar aí as suas aulas de literatura um pouco mais dinâmicas e divertidas. Eu tenho certeza que seus alunos vão amar, né, a contribuição que os outros colegas vão fazer a partir de uma determinada leitura, super legal, super divertido, bem comum aqui nos Estados Unidos, né, coloque essa ideia nas suas aulas. Atividades de apresentações, coloque o seu aluno para falar, gente, os alunos precisam estar com a mão na massa e criar as suas próprias apresentações é uma dessas formas. Então, olha lá, Google Slides ajuda eles a fazer as suas próprias apresentações de uma forma bem simples, né, o Mentimeter ou o Uclap também é interessante porque o professor pode, a partir de uma determinada pergunta, fazer com que os alunos coloquem ali o que eles acham, os seus pensamentos, as suas opiniões, começam a discutir e fazer com que eles também apresentem a partir daquilo, né, os seus pensamentos. Então, é interessante e importante usar o Mentimeter e o Uclap que nós também temos um vídeo para cada um deles aqui. Se você não conhece, vai lá no canal e assista esses vídeos porque eles são bem interessantes também para gerar discussão. Eu não falei aqui quando a gente falou de atividades de discussão, mas eles são super legais para fazer isso, tá? De novo, o Flipgrid, gente, o Flipgrid está em todas, então não esquece, se você nunca utilizou, não esquece de olhar essa plataforma. O PãoToon e, lógico, as gravações de vídeos, né, então os alunos gravando as suas apresentações para que os outros alunos possam assistir na sequência. Então, essa é uma atividade bem legal. Se você tiver um lugar onde todos os alunos postam suas atividades, você pode fazer até um fórum de discussão a partir das apresentações gravadas dos alunos. Então, eu estou fazendo doutorado aqui e uma das atividades que eu tive que fazer nessa semana que passou foi justamente essa. Cada aluno precisou fazer um vídeo apresentando sobre um determinado assunto e nós tivemos que postar os nossos vídeos na plataforma de discussão. Então, todo mundo assistiu aos vídeos e fez comentários um no vídeo do outro. Então, bem interessante e vai muito ao encontro dessa questão do aluno estar sempre em processo de discussão, de interação, tanto com o professor quanto com os outros alunos, nas aulas online ou de ensino híbrido. E é isso, gente. Eu espero que você possa utilizar algumas dessas ideias de atividades e algumas dessas ferramentas nas suas aulas para fazer com que elas fiquem ainda mais dinâmicas e mais úteis e lógico, para que os seus alunos possam aprender cada vez mais. E aí, você gostou? Super legal, né, gente? Então, não esquece de colocar aqui nos comentários depois que você utilizar algumas dessas atividades ou mesmo alguma dessas ferramentas tecnológicas que a gente contou aqui para você qual foi a sua experiência. Lembra que a sua participação aqui no nosso canal é sempre bem importante para a gente. E não esquece que todas essas ferramentas que eu falei aqui hoje nós temos aqui no canal vídeos mais explicativos sobre cada uma delas. Então, se você ainda não conhece profundamente nenhuma delas ou uma em específico, corre lá que você vai encontrar vídeos sobre elas, tá bom? Então é isso, gente! Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você gostou, dá um like. Ainda não se inscreveu? Não perca a sua chance. Faça já a sua inscrição. Espero você aqui na próxima quinta-feira no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui! Fui! Fui!